A expectativa é de que Lula chegue a Curitiba ainda nesta terça-feira. Diferente da primeira vez em que Lula veio prestar depoimento à Justiça Federal, dessa vez não haverá acampamentos de militantes favoráveis ao ex-presidente. Mesmo assim, são esperadas pelo menos 60 caravanas vindas do interior do Estado. Cerca de 4 mil pessoas que devem se reunir em um ato aqui na Praça Generoso Marques, no centro de Curitiba. A concentração dos militantes começa às 3 horas da tarde. O ex-presidente Lula é esperado para discursar em um caminhão de som após prestar depoimento na Justiça Federal. Durante a tarde, manifestantes contrários ao petista também vão se reunir em protesto. O ato, coordenado pelo Movimento Brasil Livre, está previsto para começar a 1 da tarde, em frente ao Museu Oscar Niemeyer. Nós estamos dizendo aos nossos militantes não aceitem provocação de maneira nenhuma, não façam nenhum gesto agressivo em relação a ninguém, porque o nosso ato é um ato de solidariedade ao presidente Lula e em defesa da democracia. Essa é a segunda vez que Lula vem a Curitiba para prestar depoimento ao juiz federal Sérgio Moro. Dessa vez, ele vai ser ouvido num processo em que é acusado de receber mais de 13 milhões de reais em propina paga pela Odebrecht por meio da compra de um terreno para a construção da sede do Instituto Lula e de uma cobertura em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.